E já está valendo no Brasil o novo marco regulatório do saneamento básico que vai facilitar investimentos no setor. A nova lei vai ampliar o acesso à rede de esgoto e água tratada a milhões de brasileiros, além de acabar com os lixões. O novo marco do saneamento tem como meta universalizar o saneamento básico no país até 2033. Pela lei, ao final desse prazo, 99% das pessoas deverão ter acesso a água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. Esperamos aí que haja 600, 700 bilhões de investimentos nos próximos anos. Isso destrava a primeira grande onda de investimentos, porque nós vamos agora dar sequência. Primeiro o saneamento, depois vem cabotagem, setor elétrico, gás natural, petróleo. A destinação para resíduos sólidos, uma solução para os lixões nas cidades, tem prazo até 2024. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esse é um dos pilares da nova lei ao lado do saneamento básico. A previsão nesse normativo para que se encerrem os lixões, aqueles que fizerem os planos municipais de resíduos com prazo para 2024 e aqueles que não fizerem em 31 de 12 deste ano. Essa epidemia dos lixões em praticamente 100% dos municípios brasileiros precisa acabar. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento e 30 milhões continuam sem água tratada. Com a união entre saúde e economia, sobe a qualidade de vida dos brasileiros e caem a mortalidade e a disseminação de doenças. Com obras de saneamento nós propiciamos emprego, renda, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente, ecologia, tratamento adequado das águas e também diminuição da mortalidade infantil. E também diminuição da pressão sobre a rede de saúde pública e também diminuição extraordinária de doenças idêmicas que já deveriam ter sido varridas do nosso país desde o século passado. Então esse é um casamento perfeito. Os contratos já existentes terão validade até 2022, mas para continuarem a valer depois dessa data, devem se adaptar à universalização de acordo com a nova lei. Contratos sem licitação entre municípios e empresas de saneamento serão extintos pela nova lei. De acordo com o presidente do BNDES, não vai faltar financiamento para o setor. A gente coloca o BNDES à disposição de qualquer governador, qualquer prefeito que queira fazer uma modelagem, queira pensar o assunto, queira debater estratégia de saneamento para a sua região. O BNDES está aqui para servir e vai atender de braço aberto e satisfeito de fazer parte dessa missão.